Quem aí nunca sofreu de crise de sinusite? É um problema que dá dor de cabeça, dor quando você apalpa, dificuldade de respirar. É um inferno na vida de quem sente isso, infelizmente. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar você a tirar essa crise aguda de sinusite com a coisa simples que todo mundo tem em casa. Então fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje eu vou ensinar como é que você vai sair da crise de sinusite com uma coisa super barata que praticamente toda dona de casa tem em casa, de forma super simples. Antes disso eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, crise aguda de sinusite é um negócio que machuca, que judia, que é um verdadeiro transtorno na vida de quem sente. Então você fica com aquela cabeça, aquela dor de cabeça, aquela cabeça pesada, então se você abaixa a cabeça parece que o mundo cai em cima de você. Ou seja, são muitos problemas, são muitas coisas que tiram a qualidade de vida de quem está sentindo isso. Antes de falar exatamente o que você tem que fazer aqui, eu tenho que falar pra você que você tem que lavar o teu nariz todos os dias com soro, com soro fisiológico ou com a soluçãozinha de bicarbonato com sal. Nós teremos um vídeo mais específico pra falar dessa, como é que você vai evitar ter essa crise. O vídeo de hoje é pra você sair da crise, ou seja, você já tá com sinusite, já tá com esse problema aí. Então vou ensinar você a tirar isso. Mas você precisa sempre tomar cuidado, evitar ventilador na sua cara, evitar o ar-condicionado muito gelado, evitar friagem. Então tudo isso evita que você tenha essas crises de sinusite, que é na verdade uma inflamação, infecção dos sinos, que são buraquinhos que nós temos no nosso crânio, tá bom? E lavar esses buraquinhos aí sempre, tá bom? Então, como é que eu aprendi essa receita aqui? A minha madrinha, um dia minha cunhada tava lá morre, não morre, vai pro hospital e toma, tava tomando até morfina lá pra dor. Não tava uma dor insuportável. Aí minha madrinha falou assim, não, você pega o vinagre, esquenta o vinagre e faz isso daí. E a minha cunhada, ela tem um pouco de aversão de coisas naturais. Ela gosta de um remédio da farmácia ali, que é uma coisa mais fácil, né gente? Você vai lá, compra tudo, é lógico, existem medicamentos da farmácia também, que também tiram você da crise de sinusite. Mas, em determinados momentos, você não tá, você tá numa fazenda, numa chácara, às vezes você não pode ir lá comprar o medicamento, então você tem um negócio em casa que dá pra fazer. E minha cunhada fez e virou pra mim e falou, meu Jesus amado, isso aqui salvou o meu dia. Outro dia meu primo tava comigo, tava super frio e meu primo lá, nossa, que dor de cabeça, sinusite. Eu fui lá e fiz pra ele, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Falou, meu Jesus amado, como é que pode ter um trem milagroso desse? Então, funciona. Eu também, sempre que eu tô com a sinusite atacada, como dizem, eu vou lá, esquento o meu vinagrinho e faço. Então, como é que você vai fazer? Você vai precisar de um vinagre, né, esse aqui é um vinagre de álcool. Então, pega um vinagrinho lá, coloca numa panelinha, né, eu gosto de uma panelinha, tipo aquelas panelinhas de fazer café. Então, você põe um pouco de vinagre ali dentro e leva ao fogo. Rapidamente, ele vai começar a ferver. Quando ele começar a ferver, você vai pegar a panelinha, tirar do fogo, colocar numa mesa. Aí, você vai colocar assim, a panelinha tá saindo aqui, ó, o vaporzinho. Você vai pôr o nariz aqui mais próximo. Tomar cuidado, porque esse vapor vai tá quente. Então, tem gente que queima o nariz, que vai lá, cheira aquele negócio quente, o vapor quente queima. Então, você tem que ir devagarzinho e... Gente, vocês vão ver que na primeira puxada vai arder. Você vai sentir um desconforto muito grande. Mas você dá uma... Aí você tira a carona de lá. Aí você dá uma... E volta devagarzinho lá. Né? Pra ser mais efetivo, você pode fechar uma narina, ó. Vai entrar desobstruindo tudo. Aí depois... Vai do outro lado. Você pode fazer umas quatro, cinco aspirações ali, né? Vai lá. Respira uma vez. Depois, duas, três, quatro, cinco. Fechou. Você vai resolver o teu problema naquele momento. Você vai ver que a melhora já vai ser ali naquela... Naquele... É instantânea. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é pra aquele vapor não ficar indo no teu olho. Porque vai irritar o teu olho. Então, é só ali nas narinas. E não ficar muito próximo da panela, porque o vapor vai estar mais quente. E aí pode correr o risco de você queimar. Cuidado se for com criança. Criança, pra falar a verdade, não tem que fazer isso daqui. Isso aqui é pra 12 anos a mais. Né? 12, 13, 14 anos. Pode fazer isso aqui pra sair dessa crise de sinusite. Lembrando que você tem que prevenir essa crise de sinusite. Evitando o ventilador na cara. Evitando o ar-condicionado muito frio. Evitando, por exemplo, tomar muito gelado. Evitar de não lavar o teu nariz. Então, lava com soro fisiológico. Vou fazer um vídeo aí nos próximos dias ensinando você a fazer uma receita em casa mesmo. Pra você lavar esse nariz. Muita gente falou assim, Ah, Rafael, eu ficar comprando soro fisiológico sempre? Concordo. Eu também não fico comprando sempre. Então, pra economizar, eu faço em casa mesmo com bicarbonato e sal. Tá bom? Então, gente, faça porque vai te tirar da crise de sinusite. Tá bom? E aí você pode falar, Rafael, mas por quanto tempo eu faço? Olha, quando eu tô com crise de sinusite, eu faço três vezes ao dia. Faço de manhã, de tarde e ele de noitinha. E pelo amor de Deus, evitar friagem. Então, você fez isso daqui, não vai ficar com o pé no chão, não vai ficar com o peito destampado. Se tiver num dia frio, fica de pijama, fica de meia, não vai tomar friagem. Porque se você fizer isso aqui, você tá jogando uma coisa muito quente dentro do teu corpo, da tua árvore respiratória. E aí você vai tomar uma friagem, você pode criar outros problemas ou até piorar essa sinusite tua. Então, pelo amor de Deus, nem tomar gelado, né, gente? E nem ficar com o pezão no chão, nem com o peito aberto aí, tomando o vento. Toma muito cuidado com isso. Então, dá pra você fazer três vezes ao dia, um, dois dias e pronto. Já vai resolver o teu problema, não vai precisar. Se você precisar ter mais, você tem que ir ao médico, né? E aí, gente, uma coisa também muito importante. Se você tem várias crises de sinusite, ah, eu tenho crise de sinusite, vá a um otorrinolaringologista bom. Porque essa sinusite, ela pode ficar crônica e pode trazer grandes problemas aí pra tua face, né? Pra esses sinos que tem aí no teu crânio. Então, vá ao médico, consulte com o médico pra ele ver, fazer um exame, saber por que você tem essas crises de sinusite. Mas a grande maioria das pessoas são sintomas, são coisas mais leves, é um jeito mais fácil de você resolver esse problema, tá bom? Agora eu quero saber, você tem crise de sinusite? Quando você tá com crise de sinusite, o que você costuma tomar pra você sair dessa crise? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço, se cuide! E aí E aí